A gente está aqui no NEO Conference, primeiro evento do NEOFeed aqui em São Paulo, com o André Benchimol, do G5 Partners. André, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Privilégio estar aqui com vocês. André, eu queria saber como é que está a estratégia de alocação das grandes fortunas. Onde que eles estão mirando agora? Com a mudança na tributação, os fundos exclusivos que tinham uma característica do diferimento do imposto, deixaram de ter. A gente reformulou, estudou individualmente cada um dos portfólios, são mais de mil portfólios. E muito disso acabou indo para uma caixinha que é infraestrutura isenta. As outras, e assim, começa agora a gente estudar também um pouco de FIPs IE, que também são os FIPs isentos. Os CRAs, os CRIs já faziam parte da rotina de investimento, agora começam a entrar outras classes. Os fundos isentos, eles tiveram uma alta de emissão, tiveram mais oportunidades. Você acha que vai seguir nesse caminho? Essa é uma boa pergunta. Aconteceram muitas emissões grandes. Os vários fundos de crédito, seja de infraestrutura, o crédito privado simples, debêntures, cresceram muito de tamanho. Os spreads fecharam muito. Então, hoje em dia, muitas emissões estão saindo quase sem spread, 40 pontos de spread em relação à NTNB, vamos falar assim. Eu acho que ainda vai vir bastante coisa interessante nesse setor, mas os spreads já estão bem estreitos. Então, agora é muito mais uma visão de carrego e fechamento da NTNB do que de fechamento de spreads. Eu acho que a classe entrou no radar de forma definitiva. Até então, a gente olhava, a gente tinha já uma parcela de investimentos nessa classe, mas veio um holofote muito grande, novo, de muitos investidores que talvez não estivessem também felizes com o resultado dos multimercados nos últimos anos. Então, você teve uma onda de aquisição de fundos isentos, vamos falar assim, muito grande. Eu acho que a partir de agora vai entrar numa questão mais oportunística do que estrutural. Mas, sem dúvida, uma grande oportunidade para uma classe que não vinha, que merecia. É investimento de longo prazo, né? É importante para o Brasil, é importante para as empresas. Então, muitas empresas estão emitindo até dívidas longas e grandes. O que é muito importante para o caixa das empresas e para o desenvolvimento do setor de infraestrutura.